e vai fazer um teste aqui o teclado ele já ligou e aqui o led ledzinho já funcionando eu faço uma ligação básica na máquina o importante é deixarmos aí o nosso adesivo com o nosso contato com os equipamentos para que o cliente no futuro ele possa entrar em contato conosco novamente perfeito? aqui eu abro um software qualquer pode ser de edição de texto não importa qual é abro um word aqui só para que nós possamos fazer um teste abre um documento em branco qualquer e aí eu já efetuo aí a digitação como vocês podem ver aí ok aí funcionando normal beleza galera? então aqueles que nos acompanham aí essa aí foi a troca do IDEAPAD do teclado do IDEAPAD 320 beleza? aqueles que necessitarem basta entrar em contato conosco da PCMANUTENÇÃO 19 7198 7198 a PCMANUTENÇÃO tem a solução beleza? mais serviços vocês vão encontrar também no nosso site www.tcmanutenção.com.br e não esqueça aí dê o seu like valeu! compartilha aí enquanto vocês quiserem o vídeo assistam várias vezes como vocês preferirem valeu!